E aí, Manoel. Fala, mano. Tudo bem, cara? Sou o Erico. Eu vou te levar pra curtir o voo de paraquedas aí. Tá nervoso, hein? Ah, é? Somos dois, então. Tá com quem, mano? E aí, galera. Dá um salve aí, mano. E aí, galera. Tá chocha. Beleza? Aí, eu tenho um narizinho. Beleza. Vamos lá, moleque. Vamos nessa, mano. É nóis. Beleza. Vamos nessa. Vai pra dentro, lá, moleque. Aí, é o cara. Vai lá, lá. O cara que é esse salto, tá sem dar última bitoca, mano. E aí, ó. Agora é da era, hein? Agora é da era, mano, ó. Ó, moleque, então. Valeu. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Tá vendo a chance de 40 aí? Demorou, piscão. Uhul. Ah, cara. Ah, cara, é que é a primeira, tá aí, cara. Ah, cara, é que é a primeira, tá aí, cara. Tchau, cara. Ah! Eu não gosto de como seja, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.